O Almeir Azul, vindo de Curitiba, Paraná, ele que possui sete lutas oficiais de MMA na carreira, é campeão paranaense de boxe amador, representando a academia Confiance, e estarei chamando para que sua origem é bem tão perigoso, o Tony Azul! E agora, chamando para que suma ao ringue, ele que também tem toda uma história no boxe, grande campeão, grande lutador, vem para lutar, para vencer, e estarei chamando para que suma ao ringue, aqui no Sunday Fortnite, Paulinho Destruciva! O Almeir Azul! E agora também, é claro, já estarei chamando aí a nossa ringue da noite, a nossa Camila para que suma ao ringue, já para subir a placa de primeiro round, é com você Camila! Está aí a nossa ringue, é o Camila! Anunciando o primeiro round do combate entre Everton Perigoso e Paulo Amelstrão Silva! Levanta a todos que são seis rounds de três minutos por um de intervalo! Seis rounds de três minutos por um de intervalo! E aí está aí o nosso grande arco central do combate, senhor Atilson Souza, conversando ali com os dois boxeadores! E aí está aí o nosso grande arco central do combate, Bom, de cara aí a gente já viu uma grande diferença de altura entre os dois atletas, né? Você vê o atleta do short branco ali, com aí mais ou menos uns 10 a 15 centímetros ou mais de altura, isso em vergadura deve ser refletir em números maiores, né? Vamos ver como é que vai ser esse combate! Eu jogo minhas fichas, não vi ainda esse combate, jogo minhas fichas aí no qual, pela vantagem da envergadura! É como diz o anúncer, round de três minutos por um de intervalo! Iniciando o combate! Jabs rápidos aí do short branco! Foi um pouco o ataque suicida aqui do short escuro, do short preto, mas ele tem que encurtar a distância, se ele não tiver um bom recurso técnico ele vai ter um pouquinho de dificuldade nisso, é! Ele está um pouco bom e brabo ali, está indo para cima de qualquer jeito! Bons jabs! Bom, o jab recuando do short branco! Bom, direto, hein? Pegou! O golpe pegou! E ele continua avançando sem parar, ele teria que esquivar de um golpe para depois avançar, para depois entrar com o contra-golpe, mas ele está entrando reto e acaba caindo de cara com os golpes longos do short branco, do Paulo, né? Esse é o nome dele, né? Aí, bom momento! E mesmo no clinch a vantagem é muito diferente para o atleta muito alto, é muita diferença de altura entre esses dois atletas. Aí, saiu do golpe, mas saiu para trás e acaba não tendo velocidade para voltar. Movimentando-se bem o Paulo. Os golpes do short preto estão todos sem foco. Engraçado que ele está movimentando a cabeça para um lado e para o outro, quando está na longa distância, na curta distância, ele entra reto. Opa, avançou, hein? O Paulo é muito alto. Os golpes são muito longos. E tem golpes potentes, pelo que aparenta, e os golpes dele são bem contundentes. Estão lutando bem tranquilo. Bom, excelente controle. Golpeando na saída. Aí, clinchou, devia separar, separa. Bom controle de distância do Paulo. Muito alto, muita altura, muito diferente de altura. Além de ser um pouco mais baixo, ele está muito mais lento também, mostrando muito o seu direto. O Paulo, ele entra apanhando e sai apanhando também. Tanto na entrada quanto na saída. Boa, essa foi a melhor saída que ele fez até agora no combate. Correto o Paulo, quando estiver na curta distância, ele tem que agarrar mesmo e evitar essa curta distância. A vantagem dele é toda na longa. Aí houve um fair play ali do short preto em estender a mão para o Paulo, mas o Paulo não cumprimentou. O pessoal às vezes não tem esse fair play, não tem esse costume de tocar luvas. Eu acho muito interessante porque afinal é um esporte, é uma briga e é muito interessante mostrar que não é um todo de comum acordo, embora o pessoal queira vender os combates, fazer toda a mídia nos grandes eventos, eu acho que a gente tem que ser, para poder difundir o esporte, temos que mostrar que tem que ser muito inteligente para entender que o esporte não é uma guerra, é uma luta, e não uma briga. Aí as instruções do corner, ó, ele fica indo para ele mexer a cabeça, entrar balançando provavelmente. Segundo fora, segundo fora, segundo fora, segundo fora, segundo fora, preparando para o segundo round. Olha, veja que o atleta de short preto novamente veio com o fair play para tocar as luvas e o Paulo não quis tocar a luva. Melhorou um pouco essa entrada, mas ainda continua muito reto, ele entra muito reto e acaba entrando de encontro com os golpes retos do Paulo, que é muito mais alto e mais rápido também. Está conectando golpes, hein, ele está dando uma balançada. Opa, excelente, excelente, belíssimo nocaute, hein, não vai levantar. O GF caiu, ele não vai levantar no prazo do tempo de 10 segundos. Lance rápido, hein, muito bonito. Um upper completando com o direto. Vamos para o replay dessa cena aí, final de combate, vamos ao replay. Exato, no momento que ele entrou, ele jogou à esquerda, meio que um upper, um jab meio despretensioso, de baixo para cima, e completou com o direto que pegou em cheio no rosto dele. Ele levantou o rosto do adversário e no direto ele completou, fechou a conta, e deu um excelente golpe bem conectado na face do adversário, que não conseguiu continuar o combate. É isso aí, esse foi o primeiro combate profissional deste evento. Espero que tenham gostado entre os dois atletas, e ficou vencedor hoje o atleta Paulo. Muito bom, vamos para o segundo combate. Fique ligado e confira no canal RTF em breve. Entrevista com o vencedor da luta Paulo e o próximo combate. Fique ligado e confira no canal RTF. Fique ligado e confira no canal RTF.